A Ana Carolina trabalhou por oito anos em uma empresa com a carteira assinada, mas há cerca de dois meses mudou os planos e decidiu empreender. Antes eu trabalhava de carteira assinada, trabalhei em uma empresa durante oito anos, e aí no meio desse ano, em agosto, eu resolvi pedir demissão para abrir essa franquia. Eu já trabalhei com atendimento ao cliente, tanto pessoalmente, durante a pandemia se tornou mais online, mas ter o meu próprio negócio mesmo é a primeira vez. Com uma lanchonete especializada em salgadinhos fritos no bairro Ibis, em Vila Velha, ela conta como é a rotina do novo trabalho. A gente abre de nove às dezenove durante a semana, no sábado a gente também funciona. Eu chego com uma hora de antecedência, o expediente da linha em seis nove, o meu a partir de sete e meia de horas eu já estou aqui na loja, que é para poder fazer a limpeza, já arrumar a loja, tirar poeira, todo dia a gente faz a limpeza, e aí tem o processo de ligar a fritadeira, que é um pouquinho demorado, então eu já ligo a fritadeira para na hora que ela chegar, só fritar o salgadinho, a gente põe aqui na estufa, deixa um pouquinho ali no aquecedor, e a gente vai até às dezenove horas. O Espírito Santo é atualmente o estado que apresenta o maior crescimento percentual de empresas abertas. Assim como a Ana Carolina, para quem sonha em ter o próprio negócio, o processo tem se tornado cada vez mais prático. Em menos de um dia, e de forma online, é possível abrir uma empresa. O Espírito Santo bateu recorde em abertura de empresa em 2022, comparado com a última década, dos anos da última década. Foram mais de 14 mil empresas abertas em 2022. O estado cresceu economicamente acima da média nacional. Um estado organizado politicamente, financeiramente e administrativamente, ele dá confiança para o empreendedor investir no Espírito Santo. Segundo o boletim Mapa de Empresas, divulgado nesta semana pelo Ministério da Economia, o estado se destacou no segundo quadrimestre deste ano, à frente do Maranhão, Distrito Federal, Bahia e Ceará. O número de empresas abertas cresceu 6,7% em comparação com os quatro primeiros meses de 2022. O presidente da Junta Comercial comentou sobre o atual cenário. Nós temos vários incentivos para quem quer empreender. É o único estado que possui um fundo soberano, que investe em novos negócios. Nós temos o Invest-ES, o Compete-ES, com incentivos fiscais, além de diversas linhas do BANDES e do BANES. A Ana Carolina optou pela ajuda de uma empresa de contabilidade para dar entrada no processo de abertura do negócio. E afirmou que foi tudo muito rápido. Todas as informações nós passamos para os contadores e eles fizeram o processo de abertura da empresa com a Junta. Então, tudo para mim foi chegado de modo online, o Alvará. Quem cuidou realmente de tudo foi a contabilidade. Eu não precisei em nenhum momento ir pessoalmente resolver nada. Eles fizeram parte deles e eu cuidei da minha loja e foi isso. E para quem sonha em empreender, ela deu as dicas. Põe no papelzinho o que você quer, qual o ramo que você tem mais facilidade, suas habilidades e aí a partir disso procura. E vai vendo, procura na internet, procura informação, ver direitinho a questão da burocracia, encontre bons contadores que possam te ajudar, porque para quem está abrindo o primeiro negócio, é muita coisa que a gente não conhece, é muita sigla que a gente não sabe, é muito imposto. Então, para quem não tem conhecimento nenhum, pode ficar um pouco perdido. Então, é bom você ter uma rede que te ajude nesse processo.